E recentemente eu salvei Donkey Kong Country Tropical Freeze, que é esse jogo aqui e os borracha tá emocionado com 140 borracha na live, transmissão ao vivo e confesso pra vocês que eu me decepcionei em salvar esse jogo, por que o colecionador? Bom, pra quem tá acompanhando a série no canal, eu salvei Donkey Kong 1, Donkey Kong 2, 3, o Donkey Kong Retourne do Wii e comparado a esse aqui, mano, esse aqui, eu acho que esse aqui, ô pai, esse aqui não é tão bom lá como o pessoal fala não, hein? Mas, claro, só joguei 66% do jogo, tem muita coisa pra fazer, mas como eu maratonei todos os DKs na sequência, e aí eu quero falar pra vocês a minha real experiência, que foi uma experiência seguida, salvando um atrás do outro, a primeira vez que eu joguei Donkey Kong foi em live ao vivo junto com a galera, Já ressaltei que joguei DKs em outras oportunidades, mas só joguei uma tela ou outra, mas via a galera jogando, né, apreciava mais uma tela, assistia um vídeo ou outro no YouTube e falava que o jogo era bom, mas agora eu peguei pra maratonar todos e salvei todos os Donkey Kongs, sabe por quê? Porque tá dentro de mim, pai, isso é maluco! E aí, meio que eu me deparo com esse jogo aqui, pontos positivos dele, ele traz o retorno triunfal de todos os personagens, inclusive o macaco velho, né, pra você jogar, trazendo habilidades diferenciadas, né, na sua movimentação de gameplay, ele é mais do mesmo comparado a Donkey Kong Country Returns do Wii, né, no quesito de mecânica e jogabilidade, o Kong voa com o Dig e tudo mais, né, mas tem esses outros personagens que deram um tchan a mais, né, Inclusive põe tchan no comentário, que eu vou deixar um like no seu coraçãozinho, vou deixar um coraçãozinho no seu comentário, né, um tchan a mais na jogabilidade, ficou ruim a jogabilidade? Não, ficou beleza, né, mas nada se compara aos Donkey Kong Countries do Super Nintendo Colecionador, qual é o melhor Donkey Kong, na sua opinião, você que jogou todos esses cinco? Antes de eu falar, eu peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar o seu like, porque isso me ajuda demais E caras, visualmente ele é muito bom, jogabilidade é muito boa também, né, sobre a inovação, bom, ele traz o fator mais do mesmo, ele já começa impressionando Quando você mergulha, tanto em telas d'água, quando você vai pra algumas telas de floresta, ele tem as suas inovações próprias, porém nada que chamasse muita atenção Comparado à versão do Nintendo Wii, tá, né, vale ressaltar que o gráfico destaca demais e dá uma sensação de prazerosa, de novo jogo, belíssimo jogo Ponto negativo é que ele tem apenas seis mundos e eu fiquei trollado ao vivo em live junto com os borracha aqui Achando que ia ter mais, é, mais, mais gameplay E acabou, né, pode ser que tenha mais, se eu fizer o 100%, destrave mais mundos, beleza, pode ser Mas até então, jogando normalmente, só salvei isso, salvei os seis mundos Já o retorno do Wii, ele tem oito mundos, e ali sim, tem uma dificuldade insana Esse aqui é um jogo fácil, esse aqui foi feito pra criança, esse aqui a galera vai jogar e vai salvar Pra você que já salvou todos os DKs igual eu, mano, se você salvou os Donkey Kong do Super Nintendo Tenha certeza que você vai salvar esse jogo na sua vida, porque os Donkey Kong do Super Nintendo é pesado Principalmente o 1 e o 2 Qual é o Donkey Kong mais difícil, colecionador? É o Donkey Kong Country 2 Qual é o melhor Donkey Kong na sua opinião? Na minha opinião, é o Donkey Kong Country 2 Qual é o melhor Donkey Kong na sua opinião? Põe no comentário que eu quero saber, né, que se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o retorno Se é esse, é, é, Tropical Freeze Falando sobre Tropical Freeze, né, é... Ele traz um cenário novo, uma ambientação de universo de gelo, né Eu pensei que seria em todas as ilhas Uma outra coisa que tem que se destacar, que diferente dos outros Donkey Kong Esse aqui trabalha por ilhas, então são várias ilhas, né, e elas foram congeladas e os inimigos são de gelos Ponto negativo é que os personagens da Harry, né, tanto a Abelinha como o Jacaré Que eu critiquei lá no primeiro Donkey Kong e até me arrependo desse comentário infeliz que eu fiz Eles fizeram muito falta na versão do Wii e na versão do Wii U Então dá tipo aquela cara de que não é mais Donkey Kong Apesar da jogabilidade ser insana Se jogar com o Donkey Kong, jogar com o Donkey Kong mesmo e com os outros personagens de auxílio, né É, ainda deixa a desejar porque faltam os personagens da época do Retro Mas é compensado pela dinâmica do cenário de ser tropical, de ser freeze, de ser uma ilha congelante Então dá a entender que é uma nova aventura E aí foram adicionados novos inimigos, né Sobre montarias, eu só peguei a montaria do elefante, né Não teve tela do papagaio, não teve tela da aranha, tela da cobra Então deixa muito a desejar Donkey Kong, os Donkey Kong do Super Nintendo estão de longe, né Mais à frente Se fosse pra mim classificar quais seriam os melhores Donkey Kongs Aí fica pesado, por quê? Em primeiro lugar, eu classificaria Donkey Kong Country 2 Em segundo lugar, é pesado Mas eu acho que, mano, eu tô entre Donkey Kong Country 1 e o Retornes do Wii São dois jogos maravilhosos O 3, ele é o mais fraquinho da franquia, tá Ele tem umas telas muito legais, mas deixa a desejar em alguns momentos Já esse aqui, ele tem algumas mecânicas de tela que eu posso dizer pra você Que é quando a tela vira na diagonal, né Principalmente na tela do barril E nessa versão, tanto a tela do barril como a tela do trenzinho, né Das cavernas que você pega lá o carrinho Que lembra o passado, né Essas telas, elas são fáceis, elas não são difíceis Na versão Return do Wii, é muito difícil Ali é difícil, tá E na versão do Donkey Kong Country 2 é mais difícil ainda Só que nessa daqui ainda ficou fácil, né Eu, como eu maratonei tudo, ainda tô com a mente meio fresca De todas as telas, né Gostei demais dessa versão Ele tem várias mecânicas Um outro ponto negativo É que quando você está jogando o jogo A tela do Wii U, o tablet fica desligado Ou você desliga o tablet e joga na TV Ou você desliga a TV e joga no tablet Eu achei ruim isso Outros jogos do Wii U ficam os dois simultaneamente ligados Você pode jogar pra lá, jogar pra cá, assim E traz esse ar de conforto Só que nesse jogo em específico eu já estranhei isso Porque as duas telas não ficam ligadas simultaneamente, tá E não tem touch, né Não tem interação de tela Comparado a outros jogos Que dá pra você interagir, né E mexer na tela Mediante esse touch aqui do próprio controle do Wii U, né Mas eu achei o jogo muito bom Só que ele não é o melhor da franquia Eu esperava demais desse jogo Sobre os mestres Tem uns mestres chatos, pai Os mestres, tanto na versão do Wii Como nessa versão do Wii U Eles são demorados Eles não chegam a ser difíceis Mas eles são demorados Isso deixa o jogo cansativo Porque se você tá lá no finalzinho do mestre Você morre Mano, você vem com o psicológico abalado Pra jogar de novo, mano E o mestre nem é tão difícil Mas quando você passa 20 minutos no mesmo mestre Já fica com as suas energias esgotadas Porque por um errinho ou outro Então poderia ser um mestre mais rápido Mais dinâmico E menos demorado Os mestres eles tem muito esse negócio De pular pro cenário de trás Voltar pro cenário da frente Taca uma coisa, espera acontecer Depois ele vai vir Pra depois você ter a oportunidade de atacar Se você não conseguir atacar vai demorar Isso estende demais a gameplay É ruim, tá? Mas ao mesmo tempo é prazeroso Por quê? Porque o jogo é bom O gráfico impressiona demais Queria ressaltar também as telas d'água Que são muito bem elaboradas Uma mecânica legal Sobre telas que impressionaram Tem uma tela da montanha Essa tela da montanha Cara, no meu ponto de vista Ela é a melhor do jogo Ela é a mais... É o que tá caindo um avalanche Uma tela muito bem elaborada Muito bonito o visual dela Até perdi bastante vida nela Mas é uma tela assim que é insana Teve uma outra tela do terceiro mundo Que eu achei muito top essa tela Eu falei, caramba Essa tela é diferenciada no rolê São duas telas maravilhosas Sobre os seus coletáveis O jogo Ele tem muita coisa coletável Então pra você fazer o 100% Não é fácil Não é simples Não é pra qualquer um O jogo ele tem algo Que os outros jogos não tem Ele tem opções de telas De caminhos secretos Os outros tem também Só que os outros é mais fácil isso Então se você joga igual eu Pela primeira vez E você só tá indo reto Você só vai continuar indo reto Por quê? Porque você tem que explorar muito O mapa mundial O mapa da tela Pra você saber aonde tá As telas escondidas Pra você poder desbloquear E tudo mais É legal? É legal Só que você fica meio perdido no jogo, né? E o jogo ele entrega essa mecânica Se você quiser só ir reto Você vai também, né? Ele tem esse ar De gigantesco Mas na verdade Ele não é tão gigantesco assim Eu não sei se tem mais dois mundos Só que os borrachos que tava na live Falou que só tem seis mundos mesmo E se fode aí Agora eu quero saber a sua opinião Jogou todos os Donkey Kong Country? Qual é o melhor DK Na sua opinião? Se você chegou até o final desse vídeo Põe a palavra-chave DK No comentário Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho No seu comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Para mais conteúdo de qualidade Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Mas procura querer borracha Porque isso me ajuda demais Põe pra mim no comentário Qual foi a sua melhor experiência Com Donkey Kong Vou deixar um like Um coraçãozinho no seu comentário Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos E que Deus dê saúde